Foi numa festa de vaquejada que eu te encontrei Te encontrei Você me olhando, eu derrubando o boi Eu nem acreditei Foi numa festa de vaquejada que eu te encontrei Te encontrei Você me olhando, eu derrubando o boi Eu nem acreditei Você mexeu com o coração do vaqueiro Do vaqueiro Morina tão linda e simpática Quero sentir teu cheiro Você despertou o coração do vaqueiro Do vaqueiro Morina tão linda e simpática Quero sentir teu cheiro Vem descendo e vem trabalhar Foi numa festa de vaquejada que eu te encontrei Te encontrei Você me olhando, eu derrubando o boi Eu nem acreditei Olha que foi numa festa de vaquejada que eu te encontrei Te encontrei Você me olhando, eu derrubando o boi Eu nem acreditei Você mexeu com o coração do vaqueiro Do vaqueiro Morina tão linda e simpática Quero sentir teu cheiro Olha você Despertou o coração do vaqueiro Do vaqueiro Morina tão linda e simpática Quero sentir teu cheiro Chama Você forró de vaqueijada que não quer Então tudo bem E você é batista do que fizer Vaqueiro sem cavalo Boa noite Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto